Olá galerinha do canal Smart Tech Games Vou estar trazendo um vídeo aqui Falando sobre uma dica secreta top Pra você estar conseguindo Muitos diagramas No seu Asphalt 9 Antes disso, não se esqueça De se inscrever no canal e deixar o like Pra estar trazendo mais conteúdo De Brawl Stars Tecnologia Asphalt 9 Flash Royale Todos os conteúdos que vocês quiserem Que eu ensino, beleza? E compartilhe aí Pra outras pessoas aí que você conhece Pra divulgar aí o meu canal O meu canal tá cheio de vídeos aí Do Youtube Só vocês assistirem Tem de smartphones Tem de Asphalt 9, tem de Brawl Stars Tem de Dicas de Tec Que é Dicas de Tecnologia Pra estar ajudando aí muito vocês Contra lags Aí Dos jogos como Asphalt 9 Brawl Stars, beleza? Então bora com o vídeo Então Chega de enrolação E bora com o vídeo, beleza? A dica que eu vou estar mostrando aqui É no Inventário de Carros, beleza? Eu estou mostrando aqui pra vocês Aqui, ó Beleza? Ó Primeiro Segunda coisa que você faz aqui, beleza? Você vem aqui em Inventário Ó Aí que vem a dica secreta aí, beleza? Beleza, galerinha? Aí, ó Tenho 6.100 corrichos E dá pra comprar essa carta aqui, ó Vou estar mostrando aqui pra vocês Esse SIM R1 aqui, quer ver? Essa carta aqui, ó Esse SIM R1, beleza? Você vai estar desbloqueando essa carta aqui Ela vai ser custada por 100 fichas de troca Beleza? O que você vai fazer aqui agora? Ó Você vem aqui Em esse daqui, ó Você vem em peças importadas Ó Você vai ter um monte de peças importadas aqui, beleza? Eu vou vender algumas aqui Só pra vocês verem Como que funciona a tática aí, beleza? A tática é assim, ó Você Com uma Certa quantidade de fichas de troca aí Certa quantidade de peças aí Vou pôr 10 aqui, beleza? Eu tenho bastante aqui Deu 35 peças importadas aí Eu faço tempo que eu jogo Então não vai fazer muita falta Então Vou trocar agora Aí, ó Surgiu 200 fichas importadas aí Só com 10 peças aí, beleza? Aí tá funcionando demais aí pra vocês aí É uma dica top secreta Que quase 90% das pessoas não sabem É muito top essa dica aí Você vai estar desbloqueando aqui Nessa parte da loja aqui Ó Você vem em passe de lenda Pacote clássico, né? Que é o único jeito de acessar a loja, né? Loja Legends Você vem aqui, ó Olha, tem uma carta super rara aqui, ó Na verdade tem o 100R1 por 1.200 Eu falei que era 100, né? Vai 1.200 as fichas de troca Beleza? Aplique essa dica aí Que vai estar facilitando muito Mais muito aí pra vocês Espero que tenham gostado aí do vídeo Eu vou estar comprando aqui Um carta do 100R1 aqui junto com você Carta aí 1.200 Aí, vendido A cada dia ele vai atualizando As cartas, beleza? Espero que tenham gostado aí do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E deixa o like aí pra estar trazendo mais conteúdo Como esse, hein? De Asphalt 9 e Brawl Stars Tecnologia Acompanhe minhas gameplays aí De Asphalt 9 e Brawl Stars Que tá muito top, hein? Tenham mais dicas de tecnologia Dicas de smartphones aí Caso você esteja em dúvida Em comprar um smartphone novo Tenho muitas coisas Um catálogo gigantesco aí no meu canal aí Só vocês que querem dar uma olhada aí Nossa, um meta muito top Então espero que tenham gostado E compartilhe muito aí esse vídeo Que vai ajudar demais pra quem joga Asphalt Pra quem não sabia dessa dica Agora ficou sabendo, né? Então tá bom Espero que tenham gostado aí Valeu, falou e tchau!